Não deixe o seu filho brincar com o perigo. A Prefeitura de Manaus alerta para a importância da vacinação infantil. Desde o nascimento até os 14 anos de idade, são mais de 18 vacinas que precisam ser tomadas no tempo certo. Saúde não é brincadeira. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vacine as crianças. Para saber mais, acesse censa.manaus.am.gov.br. Se tem vacinação, tem trabalho da Prefeitura de Manaus. Olá, para você que está acompanhando o Inverte, já estamos no ar. Que bom ter a sua companhia. Aproveite para ficar com a gente até o final, curtindo, comentando e compartilhando. Lembrando que tudo que a gente conversa, você também pode rever quantas vezes quiser no youtube.com.br.tvmascate. Hoje a gente vai falar sobre o prêmio Samuel Bechimol e o Banco da Amazônia, que valorizaram iniciativas em prol do desenvolvimento sustentável. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o senhor Antônio Silva, participou de uma solenidade. Nelas ocorreram a entrega de prêmios do Samuel Bechimol e o Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. A premiação é conhecida por valorizar as diferentes categorias e iniciativas em prol e desenvolvimento sustentável local da região. Na ocasião, o presidente destacou o papel das federações estaduais no Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia e também Tocantins. Nação Pro Amazônia, responsável para atuar em favor do fortalecimento do setor produtivo e da redução das desigualdades regionais e também como grandes incentivadores desse prêmio, que é conhecido e destaque Samuel Bechimol e o Banco da Amazônia. Antônio Silva também pontuou e destacou as necessidades de se construir um modelo que seja consistente de desenvolvimento, que mantenha a floresta em pé e, ao mesmo tempo, promova o desenvolvimento econômico e social. Deu ênfase também ao imprecedível combate ao desmatamento ilegal e às queimadas. Durante este evento, ele destacou que a Amazônia tem que desenvolver, mas é claro, cuidando dessas questões e também pensando na sustentabilidade. Foram premiados projetos nas categorias Projeto de Desenvolvimento Sustentável na região amazônica de Gilberto Luadi e Cláudia Guerra Monteiro, em personalidades também que se destacaram no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Venceu Adélio Baruso, empresa na Amazônia, e também ganhou a hidrelétrica de Santo Antônio da Amazônia e microempreendimento na Amazônia. Muito boa tarde para você que está acompanhando o Inverte. Chegou o momento que você tanto esperava. A gente vai conhecer o ganhador ou a ganhadora desse armário multiuso com o oferecimento da APA Móveis. É um armário lindo, tem muito espaço. Você pode colocar o que quiser aqui dentro. Eu utilizaria para colocar sapatos, mas você também pode guardar os brinquedos, roupas, o que você quiser, livros. Então aproveite. Se você não ganhar, não fica triste, porque você pode conhecer uma das 25 lojas espalhadas pela cidade da APA Móveis ou acessar o site apamóveis.com.br que você consegue comprar sem sair de casa. Agora é o momento. A gente vai descobrir quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar para casa esse presentão muito especial da APA Móveis. É a seleção da promoção presentão de Natal do Inverte. Agora a gente vai saber quem vai ser. Vamos acompanhar. Se é um homem ou uma mulher, eu não sei. Só sei que vai sair daqui muito feliz. Já saiu um nome. É um homem. Anderson Freitas de Lima. Afinal de telefone é o 1047. E ele é lá de Rio Preto da Eva. Que maravilha. No centro de Rio Preto da Eva. Parabéns, Anderson. A nossa produção vai entrar em contato com você. E se você não ganhou, como eu falei, não fica triste. Acesse agora apamóveis.com.br ou vá conhecer uma das lojas. Todos os dias a gente mostra aqui durante o Mascate na TV as ofertas da APA. E você pode ir lá conferir, parcelar tudo em 12 vezes, sem entrada e sem juros. Quero agradecer a sua participação. Todos que fizeram a inscrição no presentão de Natal aqui no Inverte. Durante a semana tem uma programação completa com muitos presentes. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Você pediu e a APA Móveis atendeu. Foi prorrogada a Black Friday de verdade da APA Móveis. Cozinha em aço com balcão por R$ 1.029. O roupeiro com portas deslizantes por R$ 899. Tem mesa Montreal com quatro cadeiras por R$ 799. E a cabeceira para a cama de casal por apenas R$ 499. Só R$ 499. Leve no cardeio o cartão e esqueça a entrada. Black Friday da APA Móveis. Preço melhor. Ninguém.